Longe da terra distante A sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora saudades sem fim Longe dos céus Vai vivendo a recordar Bem, bem Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Em Portugal Há no seu querer Um só desejo final Poder morrer Em Portugal Ai quantas saudades tem Da sua pequena aldeia E o rosto de sua mãe Traz noite e dia na ideia Baixo em o seu alma reza Para esquecer desventuras Vai desviando tristezas No rosário de amarguras No rosário de amarguras Longe dos céus Vai vivendo a recordar Bem, bem Deus Bem, bem Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Em Portugal Há no seu querer Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Em Portugal Em Portugal Há no seu querer E aí